E aí E aí Lá naquele mundo Venha pra cá, pô Só tem um aqui na frente E aí Cabeça Ai, baixinho dá pra trás Não, não Não, não Não, não Você mesmo Aí, Marlon Segundo ponto Foi bom, Juiz Mas essa pita é muito bonita Não sei mais o que é bom, não Foi bom, Juiz Um abraçado desse tamanho, mano Vai embora, aí, Jardim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Passou, passou E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal Quero defender E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa, Marlon Bota pra cá E aí E aí Isso, imprensa que eles erram Fica tudo Fica tudo aí Fica tudo aí Lá atrás Traz, traz, traz Vamos para a área Vai chegou, meu, vai chegou Bola jogada, Valdo 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 Bola jogada, Valdo